E aí fala galerinha, quem fala com vocês aqui é o TK e a gente está trazendo mais um vídeo aqui com novidades no tanque online Galera eu sei que eu estou meio atrasado, essa novidade aqui saiu na verdade no dia 1º se eu não me engano Mas eu tive uns probleminhas aí para fazer o vídeo, então estou fazendo hoje para vocês, beleza? Então bora lá para o vídeo Então galera é assim, saiu agora os testes drives e descontos pessoais Como vai funcionar esse desconto? Então galera vocês podem ver aqui que saíram os testes drives, no que eles consistem? Bom, é muito simples, test drive aqui, é a foto né? Bom, é assim, vou deixar isso aqui para vocês lerem, mas eu vou explicar para vocês como eu entendi, tá certo? É o seguinte galera, você vai estar lá jogando suas partidas normalmente e uma hora aleatoriamente vai aparecer Eu não sei se vai ser durante a partida ou na sua garagem antes para você poder escolher, se eu não me engano é na partida mesmo Como assim, sua arma vai mudar lá para qualquer uma arma diferente que você não tenha Que vai ser o test drive, pode ser arma ou tanque galera Então você vai estar lá na sua partida e vai aparecer uma arma ou tanque diferente Não os dois juntos, é um deles só, tá? E aí, por exemplo, vamos supor, eu sou level 1 estrela vermelha e eu tenho level para o fogo M2 Mas o meu fogo é M1 ainda, vamos supor Ou eu nem tenho fogo Daí eu estou lá com, sei lá, ricochete E daí vai aparecer um fogo lá no lugar da minha arma, em vez do meu ricochete Isso daí quando acontecer vai ser o test drive Então vocês tem que aproveitar isso que vocês vão poder usar uma arma do seu level Que provavelmente vai ser mais forte que vocês tem Ou se vocês nem tiverem Para vocês testarem, para ver como é que é Tipo assim, vai que você quer uma arma Só que você não sabe se ela é boa Aí você pode testar um pouco durante uma batalha Para você ver se ela é realmente boa, se é aquilo que você quer mesmo E aí, se você gostar, você pode ir lá e comprar Mas não é só isso Durante esse test drive, se você resolver comprar arma e tiver dinheiro para comprar ela Você pode ir lá na garagem, clicar na arma que você quer E aí você vai ver que vai ter um desconto para ela O tank diz, não aqui né Nos fóruns do tank, eles dizem que pode ser de 30% esse desconto Mas o desconto também é aleatório Então pode ser um desconto de 5%, pode ser de 10%, pode ser de 20% Eu não sei, acho que de 5% não vai ser Vai ser pelo menos de 10% para frente Para o tank ajudar vocês Isso é muito bom galera Porque assim você pode testar a arma que você quer E você pode também comprar mais barato Caso você goste daquela arma Então isso é excelente Gostei muito desse update aí que o tank fez Lembrando que você só vai poder Por exemplo, só vai aparecer o test drive de uma arma Que você tenha nível E sempre vai aparecer no upgrade mais alto Que o seu nível deixa Eu tiver um level abaixo do fogo M2 por exemplo Não vai aparecer o M2 para mim lá Porque eu não cheguei no level dele ainda Tá certo? Mas se eu tiver acima Ou no level Já pode aparecer para mim Tanto quanto a carroceria é a mesma coisa Só faltou as pinturas né galera As pinturas não vai ser aleatórias Podia ser para você testar também Podia ser boa Mas também seria muito apelação do tank Até as pinturas você tem que testar Então galera É isso Não tem mais muita coisa para falar Basicamente foi isso O test drive E os descontos que vai dar Durante O tempo de test drive Se eu não me engano Você tem uma hora ou duas E esse desconto vai durar durante o tempo E você vai poder usar essa arma Ou não Se você não quiser usar Durante este tempo E depois ela Ou se você tiver ela Ela volta para o que era antes Ou vai ser um Um lugar diferente para Para pegar a arma Tipo assim Você tem lá seu fogo M1 E aparece o fogo M2 do lado Lá para você testar Ele Em vez de o par em seu fogo Momentaneamente Eu não sei Isso aqui não está explicado Mas a gente vai ver isso Se eu conseguir Pegar um test drive Eu gravo para vocês Beleza? Foi isso por hoje Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa promoção Porque eu gostei muito Sinceramente Eu vou tentar jogar o máximo possível Para ver se eu consigo Pegar ela E é isso aí Então se você gostou Deixe seu like Comente aqui no vídeo O que você gostou da sua promoção Se você já conseguiu Pegar um test drive Para você E não esqueça De se inscrever no canal A gente está fazendo vídeo Todos os dias Beleza galera? Então é isso aí Falou e até a próxima Fui Tchau 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 Tchau